E tamo de volta, com mais Pathfinder Kingmaker. Vamos lá, continuar com a nossa historinha. De onde paramos? Nós temos que ir agora numa missão, onde nós vamos conversar com um tal caçador. O caçador solitário. Aivar, o caçador, se chama de A Voz do Dragão e Protetor do Vilarejo. Ele é um cara que tá numa vila aleatória, dizendo que protege pessoas, né? Vamos lá. Onde está você, meu caro? Eu acho que eu vou ter que voltar... É aqui em Lonely Mill, provavelmente, né? É aqui em Lonely Mill. Eu vou ter que voltar pra Tuskdale, que é a nossa cidade. Porque tem coisas pra serem feitas lá. Eu dei uma resetada nos talentos dos personagens. Não resetada, né? Eu mudei a build de alguns personagens. Mas me parece... Por exemplo... O Ragungar. Spellbook. Eu tenho aqui com ele, no nível 4, Scorching Ray e Frigid Touch. Mas eu acho que eu não tenho como usar, né? Eu só tenho como usar Shock and Grasp e Corrosive Touch. Então, quando eu pegar nível 4, eu vou liberar um Scorching Ray bufadaço e um Frigid Touch bufadaço. Mas, por enquanto, eu não consigo usar. Acho que eu vou ter que pegar mais um nível com ele. Vamos lá. É por enquanto o Ragungar tá mais poderoso do que a Octavia. Então, ele tá indo junto. Mas a Octavia tá ficando forte. Olha, construímos aqui as paradas, né? Que eu tinha feito no episódio retrasado. Vamos entrar na Sala do Trono. Tem coisas pra serem feitas. Ok. Caramba, mano. A Sala do Trono tá cheia de pessoas. Seus aliados estão em volta do trono, esperando silenciosamente você se aproximar. A atmosfera é tensa. Hoje será discutida as mortes estranhas que atingiram seu baronato. Ih! O silêncio só é penetrado por um barulho de mastigamento alto. Knock, knock. Que pegou uma galinha frita inteira da mesa e começou a devorar. Ignorando todo mundo completamente. Jody coloca a mão no peito. Bom, agora que estamos todos aqui, vamos falar o que sabemos. Passamos muito tempo pra descobrir sobre de onde os monstros vinham e o que estava causando essa doença estranha. Espero que essa conversa possa ajudar a colocar uma luz na situação. Castem balança a cabeça devagar. Precisamos ser rápidos. Se não encontrarmos a fonte dessa doença e eliminá-la, podemos acabar com uma rebelião em nossas mãos. Tá bom. Vamos sumarizar o que temos aqui. Jody, Castem e Tristian olham pra você. Jody, a cirurgia mostrou que a semente mágica causou uma doença. Corretamente? Sim. A julgar pela localidade e o corpo dos pacientes, essas sementes foram ingeridas. Parece que elas são extremamente pequenas, quase invisíveis. E as pessoas simplesmente engolem com comida. Assim que as sementes estão no estômago, começam a crescer, causando sintomas que vimos no paciente. Ok. Assim que a semente ganha força suficiente, ela se desabrocha e se transforma em um portal mágico. Como aquele bud que se transformou em uma flor. Erastil, me perdoe. Jody olha... 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 De vez em quando... Alguma coisa precisa ser... Alguma coisa precisa me possuir pra me fazer dizer isso. Realmente parece que é um desabrochar. Cada semente rasga o corpo da vítima como uma flor rasga a semente, né? É verdade. Kesten, descobrimos que os cultistas de Lamastu não estavam envolvidos com a infestação de monstros. Kesten concorda. Não parece que eles são inocentes de outros crimes. Mas a invasão de monstros, pelo menos, não é culpa deles. Ouvindo o nome Lamastu, chama a atenção de Knock Knock. A mamãe não é a culpada aqui. Eu te falei. Mas ninguém me escuta. Goblins, obviamente, estão gostando de ter monstros por aí. Pra eles é um sinal da benevolência de Lamastu. Kesten concorda. É dito que eles ficam agitados toda vez que alguma coisa nova acontece. Eu não me surpreenderia se eles estivessem vinculados com essa história de alguma maneira. Mas eu duvido que a semente foi criada por xamãs goblins. Além do mais, um plano como esse parece um pouco pra além do nosso goblin. Da inteligência do chefe goblin local. Knock Knock levanta a cabeça. Sabe o que eu penso? Eu acho que o rei goblin é um queijo podre. Os xamãs enganam ele. Falam sobre Lamastu e então planejam por trás das costas dele. Pode me dizer de onde esses monstros veem, Tristan? Aqueles que aparecem por causa desse desabrochar. Tristan levanta os olhos da mesa. E dos papéis da mesa, no caso, né? Sem dúvida de algum mundo alienígena diferente do nosso. Todos os monstros aparecem desse desabrochar. Todos os monstros que aparecem do desabrochar são excepcionalmente grandes e poderosos. Seria raro encontrar tal espécime em Stolen Lands. Ou até mesmo na maioria das partes de Golarion. Mas é impossível dizer que... É impossível dizer que... É isso que está do outro lado dos portais antigos. Que o que está do outro lado dos portais antigos tem a intenção de nos matar. Olha. É tudo que eu preciso saber. Casten e George trocam olhares. E continuam a olhar para os papéis. Olha. Deixa eu ver aqui. Então, o desabrochar são, por essência, essas sementes estranhas que entram no corpo das pessoas que causam doenças e eventualmente criam portais. Agora precisamos usar o que descobrimos para descobrir de onde as sementes estão vindo. Tristan, que tem examinado o mapa na mesa, te dá uma pequena entrada, né? Se me permite, eu percebi um detalhe interessante. Bom, dois detalhes para ser preciso. Primeiro, a semente afeta a maioria dos aldeões. Não tem tido nenhum registro de caso de doença na cidade, exceto por aqueles que vieram aqui procurando pela cura. George consente. É verdade. Além do mais, podemos assumir que um fator comum é como as pessoas são expostas pela semente. A maioria delas é através da comida no mesmo território. Tristan balança a cabeça devagar. Eu não acho que a comida é um problema. Dê uma olhada nesse mapa. Temos a maioria dos casos de doença aqui, aqui e aqui. Moços só atacam aqui e aqui. Os dedos do clérigo atravessam por todo o mapa, batendo em pontos em uma linha fluida. Tá vendo? A situação é muito mais perigosa perto de Goodring River. Todo mundo examina o mapa. Erastil, tenha misericórdia. George exala devagar. Exatamente. Através do rio. Deve ser de onde as sementes estão vindo. Do poço deles. De onde eles bebem água. Castem, a milícia encontra monstros lá em cima? Costumamos pensar que os monstros estavam vindo do rio pra beber água. Mas se o que o clérigo diz tá certo... Ih, maluco. Temos que ir pra cima e procurar a origem? Tem dúzia de vilarejos pelo rio. Centenas de pessoas. Quantos vão ser infectados? George olha pra você com cuidado. Tá sugerindo que a gente espere por todos eles sucumbirem, barão. Vamos rezar pra que... Possamos lidar com a situação antes que isso aconteça. Temos que ir pra cima da correnteza e descobrir a fonte da doença. Me leve junto! Knock, knock, pula. O goblin mostra os dentes dele. Me leve junto! Eu quero acertar as contas com o rei dos goblins. Legal. Casten flexiona os ombros. Se me permite, barão. Eu gostaria de liderar isso. Eu vou levar os melhores membros da milícia comigo. E varrer a floresta inteira ao longo do rio. Vamos olhar embaixo de cada pedra se precisar. Depois de tudo que eles passaram, essas pessoas merecem a chance de descobrir a fonte da doença. Olha. Cara. Law for Neutron, né? É perigoso, Casten. Não, Casten. Precisamos lidar com isso de maneira racional e com cuidado. Vá com o seu povo e espere minha chegada. É perigoso mandar um monte de gente vasculhar com risco de ser infectado. Perigoso. Embora o Casten tenha razão. Né? Em querer fazer com que as pessoas façam as coisas, né? Casten olha pra baixo. Você tem razão. É claro, Vossa Alteza. Eu vou falar pra que os meus homens fiquem prontos imediatamente. Vamos esperar a sua chegada. Ok. Casten te dá uma pequena reverência e se vira. Obrigado, Casten, por ter entendido. Trishan. Como linkaremos a doença mais o rio? O clérigo olha pro mapa pensativo. Você vê, barão. Essas sementes não são só um sinal de algo anormal. Lembre-se das ruínas que nos encontramos. A clareira próximo das ruínas com aquelas flores gigantes. Clareiras como aquelas aparecem por toda a Stolen Lands. É estranho, não é? Especialmente se levarmos pra conta que aquela semente mágica e os portais que elas criam parecem como flores. Ah! Verdade, né? Quando a gente vai pra aquela maldição, tem sempre umas flores em volta lá na montanha. Ahn... Jody chama isso de doença do desabrochar. Eu gostaria de pesquisar esse fenômeno natural e talvez Trishan para de falar um pouco. E passos são ouvidos na entrada. Ih! Ó o Casten. Peraí. Ficou invisível? Ah, voltou. Ahn... Casten entra pra dentro da sala. Vossa Alteza, temos problemas. Os camponeses estão se revoltando. Como assim, doido? Hã? Essa é a única solução que essas pessoas pensam? Não se preocupe, barão. Se eles vão colocarem fogo na rua, a gente tem uma chance de resolver isso de maneira pacífica. Se me permitir, eu vou falar com eles. Fazer o meu melhor para acalmá-los. Como se... E se a paz não prevalecer? Seus guardas vão ficar com você. Vamos. Eu posso ouvir os gritos daqui. Maluco, meus camponeses. Ah lá, os camponeses estão tudo loucos, velho. E é isso? O murmúrio da multidão pega a praça inteira. Os murmúrios se tornam em gritos. Quando você chega e pedras voam pelos seus pés. Aí está ele. Finalmente ele saiu. Olha, eu sou bom, cara. Eu sou bom. Eu vou usar good. Por favor, me escutem antes de vocês me lincharem. Eu sei que estão cansados e com raiva. Eu também. Dia após dia, eu e meus companheiros buscamos uma solução para os nossos problemas. Nós salvamos... Nós salvamos tantos dessa doença fatal. E se os deuses tiverem misericórdia, podemos salvar ainda mais. Então, por favor, nos deixe fazer o que podemos fazer. Retornem para suas casas, para os seus amados. Eles precisam de você, assim como eu preciso da sua paciência e da sua boa fé. Ok. Ah lá, consegui? Rapaz. A multidão se dissolve e fica em silêncio. Elas olham umas para as outras, falam em um tom de sussurro, balançam suas cabeças. Parece que a rebelião e os gritos acabaram. Finalmente, um dos camponeses abre a boca. O barão tem razão. Você realmente acredita nisso? Não tem sentido nenhum. Você não entende? Nós poderíamos matar o barão, mas não mudaria nada. Ele é mais útil se estiver vivo. Que seja, barão. Vamos deixar você passar. Mas não se esqueça. Confiamos em você e nossas vidas. Encontre a fonte. Salve nossas crianças dessa doença terrível. Maluco. Conseguimos? Quanto tempo passou, hein? Eu trouxe a petição comigo. De Leymar Tint. Um famoso experto em tudo que tem a ver com álcool e bebidas. Nosso convidado impaciente queria muito falar com você em pessoa e dizer... E te falar tudo sobre o trabalho dele. Ok. Ah lá, um gnomo. Nossa, tá bugada aqui. O gnomo diante de você parece jovem, mas os olhos famosos dele dão uma idade adicional a ele. Leymar acena de maneira educada. Mostrando uma marca careca na cabeça. Meus respeitos, barão. Eu peço perdão por incomodar você e buscar esse encontro. Mas eu não poderia confiar em ninguém com o destino da minha amada nova criança. Que apareceu pra mim em um sonho quando eu andava pelas suas terras. Você vê... Eu tava viajando por Brevoi. Até Brevoi. Quando pra minha surpresa eu descobri um detalhe curioso. Parece que muitos temperos e ervas que meus colegas usam pra trabalhar crescem aqui. Wineberry, Goatweed, Grentian, Leymar. Dobra os dedos enumerando todas as plantas. Então sacode a mão. Ah, esses nomes provavelmente não são nada pra você. Eu conheço algumas, hein. Mas pra mim... Oh, não. Pra mim isso é riqueza. E é uma paleta esplêndida de variedades. A fundação com a qual um verdadeiro mestre pode construir. Vossa Alteza, eu já imaginei ficar em Brevoi. Mas suas terras me inspiraram. E agora meu maior sonho é abrir uma loja na sua capital. Oh! Com um buquê você poderia facilmente coletar ervas próximas e fazer novas bebidas. Uma verdadeira ambrosia pra qualquer gnomo. Só uma coisa tá me segurando. Falta de finanças. Falta de dinheiro. E eu espero que agora, ouvindo o meu pedido, você e eu possamos... Você e seu tesoureiro possam não recusar um artesão como eu. É claro, em troca por uma porcentagem futura. Eu vou esperar sua decisão. Ah! Ele tem razão. É uma boa ideia. Quero ouvir minha opinião... Ih! Olha o Jubilócio. Você quer ouvir minha opinião? Esse negócio vai falhar. Bebida de gnomo é como suco pra outras raças. Não é como a bebida dos anões. Você quer colocar um risco colocando o seu dinheiro nessas coisas de bebida? Bom, é o seu baronato e o seu negócio. Mas lembre-se. Se você der o dinheiro que esse cara quer, amanhã vai ter mais 10 no seu portão. Olha. Eu vou mandar o Jubilócio resolver. Resolva você, Jubilócio. Isso aqui vai me dar economia e relations. Eu vou confiar no Jubilócio. Vamos lá. Se você pensou que pudesse mudar a minha ideia me mandando decidir, eu temo que você se enganou. Eu vou recusar o pedido dele. Beleza, Jubilócio. Se fosse outra coisa, mas bebidas, não é do meu interesse. É até bom. É interessante. Mas não é do meu interesse. Triunfo na missão do Trishan. Sucesso. Sucesso. Falta uma missão aqui pra acabar. Celebridades. Deixa eu ver aqui em projetos. Economia. O Jubilócio ainda não terminou de fazer. Military. Deixa eu ver. Lealdade. Poderia botar lealdade no máximo, né? Deixa eu ver como é que eu tô. Eu tô com 41 de BP apenas. Eu não tenho dinheiro. Deixa eu ver um negócio aqui. Esse cara tá em missão. 38 dias. 8 dias. Caramba, mano. No total, eu só vou ter personagem pra fazer missão daqui a pouco. Pra pegar a Kamenlands, eu preciso de grana. Vai levar tempo. Deixa eu ver se eu posso botar alguém pra fazer missão rápido. Vamos botar aqui. É uma oportunidade, né? Vai você. 7 dias. Eu vou precisar terminar essas paradas depois. Agora eu não tô nem aí. Será que eu posso dar upgrade nas cidades? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra construir aqui. Eu vou fazer a loja da menina. Nessa cidade aqui. Tem a loja daquela menina que a gente pode construir, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Essa loja aqui. Do lado de uma taverna e uma long house. Pronto. Loja das coisas exóticas e curiosas. Vamos fazer a loja dela aqui. Provavelmente vai me dar alguma coisa. Esse lugar tá dando bastante econômico, né? Tá dando 38 de BP por semana. Isso é muito bom. Vamos sair? Vamos vazar daqui, galera. Vamos vazar daqui. Vamos fazer a missão do... Do caçador solitário. Sem perder muito tempo. Deixa eu ver se não tem uma arma boa pra gente... Vamos guardar tudo isso aqui. Esses cajados aqui. Não tem mais item nenhum pra ser guardado aqui. Deixa eu ver o que é mais pesado aqui. Descending price name... Aqui. Peso. Esses cogumelos são pesados, hein? Mas eu vou deixar aqui de qualquer jeito. Frost Battle Axe. Acho que eu não tenho nenhuma arma útil pro Ragongar poder usar, né? Esse aqui é de duas mãos. Esse aqui é de duas mãos. O ideal seria as melhores armas que eu pudesse usar no momento, né? Um Heavy Crossbow. Olha! Eu vou levar esse Heavy Crossbow aqui e vou colocar no... Vou voltar a utilizar em alguns personagens. Vamos lá. Sai Herring. Vem Tristian. O caçador que tá sozinho. Eu não sei se eu vou levar o Knock Knock pra fazer essa missão do caçador. Sai o Knock Knock. A Miri fica. O Ragongar é muito forte. E ele é melee. Então vem um ranged. Acho que eu vou trazer a Lindsay, no caso. E vou trazer a Octavia. Vamos lá. Perfeito. Com esse Heavy Crossbow, o Tristian vai conseguir fazer um estrago muito bom nos inimigos aqui. Vamos vir aqui na Lindsay. Ela também tem um Light Crossbow, né? Acho que tá todo mundo preparado pra fazer essa missão aqui, né? Vamos lá. O jogo tá ficando bom, né? Em jogo ele tá desenvolvendo uma história que tá muito legal. Vamos lá, vamos entrar. Olha só! Enquanto você passava pelo moinho de vento, vimos uma coisa curiosa. Goblins fazendo barulho nas sombras do prédio. Fazendo o que goblins fazem de melhor. Enchendo a cara. Olha a musiquinha. Eles tinham rasgado vários sacos de farinha e estavam espalhando trigo pra tudo quanto é lado. Panqueca frita. E estavam tacando fogo nas coisas. E jogando massa na cara um do outro. E fazendo um tipo de bolinho. E passando um pó branco. Meu! Comendo tudo. Ficar do lado dos goblins. Ah, mano. Eu vou charjar pra batalha, vai. Os goblins saíram correndo. Chutando a farinha pra tudo quanto é lado. Quando a nuvem sumiu, não tinha goblins perto. Caramba! Ah, não tem como vir aqui, não. Vai, peraí. Que estranho. Hum. Acho que eu tenho que ir no Lake Silverstep Village. Esse aqui do goblins só tinha... Só tinha um evento aqui de goblins. Caramba, os goblins são todos malucos, cara. Vamos lá. Eita! Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Vamos lá. Vamos tirar esse debuff aqui. O que será que tem aqui, maluco? Deu uma parada pra eu mexer aqui. Ah, vai dar merda. Quer ver? Uma moeda grande está no meio da estrada. Uma bolsa de moedas amarrada com uma corda. Coberta de poeira para mascarar a presença. A corda vai até um arbusto próximo. Olha, tem gente aqui, né? Eu vou mexer, vai. Pegar a bolsa. Assim que você pega a bolsa, um grito sai de trás dos arbustos. E alguém começa a puxar a corda tão rápido que tropeça. Você puxa a corda e tem um grito. Um momento depois, um bando de goblins pula para o arbusto e grita. Olha lá os goblins. Arregaçando as mangas, eles começam a tirar a sujeira deles. Mas as mãos são tão sujas. Como assim? Que fica mais suja quanto mais eles se sacodam... Eles se limpam. Um deles... Mostra os dedos para você. Não é justo. Você pegou nossa armadilha. Você se rende agora. Mano... Goblins são tão idiotas que não dão vontade de matar, né? Vamos lá. Pegando humanos, é? Vou colocar um fim nisso. Eu vou matar esses goblins só pela ousadia, mano. Filho da mãe. Desgraçado. Vamos lá. Vamos acabar com esses goblins aqui. Vai pegar nos aliados, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Toma a bola de fogo. Caraca, não pegou nos outros, não? Caramba, que estranho. A bola de fogo não pegou nos outros. Vamos lá, Lindsey. Dá aquele grito poderoso. Soundburst. Ou a gente coloca os goblins para ficar com medo? Vamos botar para ficar com medo, vai. Pronto, tá tudo com medo. Agora a nossa personagem vai dar mais dano. A nossa guerreira. Beleza, botamos os goblins aqui e o surdo ali atrás. E não utilizamos os goblins. Caramba, trigou uma armadilha ali. Caramba, eu errei tudo com o Trisha. Os goblins estão bem fortinhos, hein? Eles não estão mais fracos como antes. Vamos lá. Morreu. Vou mirar lá no fundo. Ele só mira no melaco. Você deveria correr! Deixe-nos atingir como um. Vamos lá. Esse aqui está quase morrendo, né? Vamos ver. Morreu. Magic Missile. Aqui. Vamos dar aqui, vai. É uma skill de nível baixo, mas ela dá um dano bom. Tomou o ataque de oportunidade. Toma. Morreu. Acabou. Caramba, uma emboscada de goblins. Manteiga. Adaga. Eu vou vender tudo isso aqui. Tudo que for masterful, eu vou vender. Masterwork, no caso. É sempre uma aventurazinha quando os goblins aparecem, né? Vamos lá, Tristan. Moderated Wounds. Magrinho. Magrinho. Turinos. Pronto. Vamos aí atrás desse maluco... Que se denomina dragão. Adventures. Adventures podem esperar. Ancient Mine. Nunca tive aqui. antes de entrar vamos dar uma descansada né e vamos lá e vem você para cá vem você cozinhar deixa eu ver você defende aqui dá um blessing para nós trishan vamos fazer comida simbueiras o lindsey o que você está trabalhando em você sabe algo sobre alguém eu vou deixar você ler uma vez que eu tenha terminado é beleza o jogo já deu aquele autosave bolado eu vou entrar ok será que esse mapa é grande rapaz esse mapa é grande e olha só será que eu desço aqui o maluco esse mapa parece grande e aí e vamos lá o cheio de cobra e vai matar o que tá via a tá essa é uma situação meio e vamos da vênish aqui e vamos da vênish para não morrer e tchau trouxa e vai fora o caramba doido e vários e vários tal swirmy a tem um bicho para gente matar numa caverna né que é um monstro gigante e é um dragãozão perigoso né e caí numa armadilha mano e vamos lá design display e pronto terror geral isso aqui tchau e aí fira em quase todos os bichos aqui e aí e aí e aí e aí e tem uma dria de aqui e aí e vamos dar challenge e vou a não é ívole o bicho não é ívole para poder dar challenge ívole nele e vamos bater e nossa tô errando tudo maravilha ahn vamos dar a outra música aqui e deixa eu ver e tá slow em área e não vai pegar nos meus amiguinhos não vai e olha tá falando inimigo né beleza dei slow em todos os inimigos caramba o slow e vamos lá amiri e o o o o o o amiri forte para caramba e nossa barberry a nossa barberry sergio moro vamos bufá eu não vou precisar de 100 e vatos aqui acho que eu posso atacar sem o sense vatos Toma Sneak attack, trouxa Nossa Nossa, veneno Caramba, o bicho envenenou a mulher Deixa eu ver Deixa eu ver Holy Lance Vamos bufar essa mulher aqui, vamos lá Pronto, você vai dar dano sagrado agora Toma, correu Trouxa O slow Vamos vir aqui 30 de dano Esse bicho aqui tá invisível, não tem como fazer nada, né? Se eu usar o Leon Hands nos outros Acho que eu consigo tirar o debuff da mulher Ah, falhou em despelar o veneno Droga Droga, hein? Falhou por pouquinho Em despelar o veneno Vamos usar Glitter Dust aqui Pra revelar esse bicho aqui Parece que funciona o Glitter Dust Hum, tá com o slow, né bicho? Vamos lá, Amiri Nossa senhora Nossa senhora Ahn Acho que dá pra matar esse bicho aqui Toma, dois Será que o Trishan consegue? Eu vou tentar fazer isso Eu vou tentar fazer isso Droga, Trishan Era uma flechadinha Matava o bicho Beleza, ela se salvou do veneno Estou atrás de mim Ela se salvou do veneno Cadê essa... Eu vou ter que ir pra cima dela Eu vou ter que ir pra cima dela Acho que o melhor que eu posso fazer É vir pro lado aqui E charge a ela depois Memory Image Não, Melaco Não faz isso não Vai ter que ir pra cima, Melaco Deixa eu ver A risada pega nela Droga, não pega Ahn Vamos a Glitter Dust Talvez ajude a revelar essa Essa personagem ali Vamos a Sense Vitals Pra poder dar mais dano nela no próximo turno Vamos lá, Velary Eita, a Velary perdeu o turno Nossa, Displacement Filha da mãe, cara Olha os negócios que ela usa Não sei muito o que eu posso fazer aqui Eu vou só bater Tirar o Mirror Image dela Ahn, vamos lá Talvez eu consiga acertar ela com isso aqui Eu tô com Sense Vitals ativado Vai durar 6 rounds Vamos lá Droga, é imune a Magic Missile Beleza Eu tinha que testar Ahn, não dá pra atacar ela Maldita O debuff não acaba Ela me botou pra rir Ahn, deixa eu ver se ela é challenge Não é, não é desafiada Deixa eu ver, vamos bater, né Vamos tentar tirar os debuffs dela Nessa, nesse Nesse combate aqui Eu tô acertando as Mirror Image dela Meus personagens estão tudo ferrados, mano Você forçou minha mão Nossa, cara Eu não ataco Ah lá Desgraçada Toma dano, trouxa Você vai morrer É questão de tempo Gritão Ela tá imune ao grito Ela tem Spell Resistance Será que ela tá imune? Será que eu consigo meter E um Ray of Frost? Vamos ver 3 de dano Mas o Ray funciona Os Rays funcionam Toma Provavelmente os Spells de Ray Estão funcionando Ah, mas ela botou a mulher pra rir, cara Morreu Caramba, galera Vou dizer um negócio pra tu Que luta difícil, cara Tá geral rindo no chão ali Filha da mãe Ué Eu perdi vida Ah, ele tá confuso Meu amigo A outra tá rindo aqui no chão, a Valerie Como é que eu tiro a Valerie disso aqui? Ela tá rindo, cara Ela tá rindo descontroladamente, galera Ela tá muito louca Aí, levantou Caramba, cara Que luta fudida essa daqui, hein Foi bem maneira a luta Esse cara morto aqui Foi morto pelos bichos, né O corpo de um homem alto Está rasgado no meio da costa O homem provavelmente foi Um lutador experiente Mas isso não ajudou ele muito no fim Você percebe um tupo de cabelo vermelho Na mão do homem morto Quem quer que tenha matado esse homem Parece que não foi um Tauts Wyrm Foi a Dríade Né? Foi a Dríade Ruiva Que matou o homem Caramba Ah Dá pra remover esse veneno da mulher Deixa eu ver Vamos ver se dá pra tirar Não, não sai O Remove Sickness Deixa eu ver se conseguiu tirar Com o Leal Hands Não sai Deixa eu ver se sai Com outro feitiço Do Trisha Remove Lesser Vamos ver Vai doido Não sai, cara Quer dizer Ela teve dor de força restaurada Ah Eu preciso tirar o restante, né Hum Eu preciso tirar o restante Como é que eu tiro o restante Acho que só pergaminho, né Acho que não tem como tirar Não tem poção Deixa eu ver aqui Não tem Não tem uma poção que tira Eu vou ter que dormir Ah, Restoration Lesser Tem essa poção aqui Deixa eu ver Eu estou ouvindo Eu sou sua espelha Eu acredito que essa poção esteja em falta Não vou conseguir tirar Eu estou lá Só quando a gente descansa Que vai sair esse debuff Nojento Uma cabana Um aldeão Minha cabra É igual um cachorro O que? Ô, louco Não deu pra entender É uma gíria Meio que caipira Não deu pra entender Ah, tem um vilarejo aqui, ó Caramba, eu não vou Eu não tô nem aí pro seu nome, barão Os barões mudam a cada seis meses Ô, louco O povo já me odeia Sem eu ter feito nada pra eles Comida Mais comida Tem mais um baú aqui Olha só Em guia grelhada Pera aí Cadê a receita? Cadê a receita? Desapareceu? Ah, tá aqui Pronto Copia Caramba Olha lá Maluco Natural armor Pronto Uma varinha de burning hands Eu vou usar na Octavia Octavia não tem burning hands Ela tem Magic Missile Que é muito útil Vou colocar aqui No lugar de bola de fogo Que eu já tenho Acid Arrow E varinha vai ser muito bom pra ela Eu tava pensando em fazer uma build Melee Pra Linzy Botar ela pra dar porrada Esse tipo de coisa Mas é tão arriscado É melhor deixar ela longe Botar ela pra usar duas faquinhas E como já apareceu Knock Knock Que é o nosso gnomo Eu acho que a Linzy Não precisa mais ficar melee Olha quem é esse cara aqui Hum Um homem com um rosto Um aldeão com um rosto Cheio de todo enrugado Te dá um olá Meio alegre Olá viajante Bom dia pra você E um bom dia pra todos nós Dragão prateado Vai fazer um banquete Para nós E por que Você perguntaria Tudo porque eu esqueci Minha luva de pescas em casa Como assim? Não entendi Dragão Banquete O que que tá acontecendo aqui? Eu tô te dizendo Eu fui pescar Mas eu deixei minha luva de pesca Em casa Então eu machuquei Minhas mãos Na rede Então Eu não pude mais pescar Então eu tive que Ficar com fome Tive que Tive que Mas Não tive Porque o peixe Começou a pular da água Então nosso Grande dragão Prateado Cuidou de mim Ele deve estar Observando Pensando Ah Esse pobre Coitado Azel Vai ficar Com as mãos Machucadas Como ele vai pescar O que ele vai comer Vou mandar peixe Pra ele Agora eu acho Que eu nunca vou Nunca mais vou trazer Minha luva Então o peixe Sempre vai pular Pra fora da água Caramba Me fale sobre Seu dragão Bom Ele é um grande dragão Prateado Por isso que chamamos ele De dragão Prateado Ele é gentil E sempre nos ajuda Aquele lago É uma das pegadas dele Cheias com água Cheias de água É assim que conseguimos O lago Eu tenho uma das escamas dele O meu amuleto de sorte O pescador Com orgulho Mostra uma das escamas Que ele tem em volta Do pescoço Aiva deu pra mim Dá pra procurar Por ele Por aí Talvez ele te dê Uma também Dragão Desse tamanho Não existe Cara Talvez não Em outros lugares Mas nosso dragão É diferente Ok A voz do cara Se enche de orgulho Me fale sobre A situação de pesca E só vá pra costa E você verá Eles pulam Bem pra fora da água Mal podemos manter A colheita de peixe E salgá-los Enchamos três barris Desde amanhã Nossos barris São muito grandes Não são barris normais Caramba Você já viu dragão Com seus próprios olhos? É claro Antes e ontem Dois meses atrás E Dois meses atrás também Pervis O mercador Disse que eu sou um tolo Mas não deve ouvir a ele Então o que esse dragão Fez pra te ajudar Ele mandou Ivar até a gente Bom Não necessariamente Ivar tava aqui antes Mas ele era só um caçador Não era a voz do dragão Quando Ivar se tornou A voz do dragão Tudo melhorou Do nada A maioria dos bandidos Sumiu Das estradas Monstros pararam De nos atacar Na floresta E logos Nem levam mais O nosso gado E agora Tem o peixe Acima de tudo Sim O dragão prateado É o melhor dragão Tá bom Quem é você? Eu sou um pescador Blá 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 Eu vivo aqui Vamos falar Sobre esse caçador Ivar Cadê ele? Quem é ele? Ele é a voz do dragão O dragão diz coisas a ele Ivar nos diz O que o dragão diz É como se ele fosse o lobo Que protege as ovelhas Ele diz a Ivar E a Ivar nos diz as coisas Então Ele assusta os monstros Ok Pra que eles não nos ataquem Beleza Chega de Ivar Você tem alguma ideia De que eu sou seu barão? Ah, que ótimo Eu acho Você deveria falar com o Ivar Ele pode te falar Sobre as Ele pode pedir as coisas As opiniões Pro dragão E Ivar é a pessoa mais importante Aqui Beleza Esse cara não vai falar nada Tchau Tchau, meu amigo Vamos falar com esse tal Ivar Mas primeiro Vamos explorar essa região aqui Como a gente desceu direto A gente não explorou aqui, né? A gente nem olhou aqui direito A gente só caiu Aí Pera, aqui tem o que? Aqui era a luta que a gente fez, né? Beleza Não tem mais nada aqui Opa, tem uma dríade ali Ela tá chorando aparentemente Vamos falar com ela Lika Uma Nixie Pequena E chorando Ao perceber os estranhos Ela se encolhe De novo, não O que você tá fazendo aqui? O que você quer? Vai embora Se minha família ver você Você vai morrer Eu prometo Eu não sou Eu não sou inimigo dos feios Se você fosse um inimigo Você seria um monte de bolhas no chão Mas Aqui estou eu Parado e falando com você A Nixie dá uma soluçada E esfrega os olhos com a palma da mão Por que você tá chorando? A Nixie esconde o rosto com a mão Minha família me expulsou Tudo porque eu fiz um barco estúpido Todo mundo ficou furioso Quando a caixa do mal caiu no lago Caramba Mas eu tava só tentando fazer uma coisa certa Qual o seu nome? Eu sou Lika Esse lago é nossa casa Embora a gente deixe outras pessoas viverem em volta também Nós nunca devíamos ter feito isso Deveríamos ser expulsados caipiras Assim que eles começaram a construir Suas casas aqui Agora eles trouxeram um desastre pra nós Pode me dizer o que aconteceu? Aqueles homens trouxeram problema Aqueles com barco grande Eles vieram de Tors of Leveny E trouxeram uma caixa assustadora com eles Até os peixes do lago Podem dizer que a caixa é assustadora Muito maligna Mas aqueles tolos No barco só riram Enterrando a É... Pegando a caixa pra eles E se chamando de Escolhidos de Caronte É o Caronte da mitologia grega Caronte é o cavaleiro da morte Um ser antigo E possivelmente O mais poderoso Arquidemônio de Abaddon Ele é o Lorde do Rio Styx E o Barqueiro das Almas Perdidas É aqui também Escolhidos de Caronte ou alguma coisa Eles dizem que vão ser recompensados logo logo Eu fui a que recompensou eles No entanto Eu fiz eles baterem aquele barco maldito gigante deles Naquele penhasco e afundar Caronte Eu conheço esse nome Uma deidade antiga da morte E maligna Eu não estava ciente De que ainda adoravam ele Hum... O que estava na caixa? Hum... Como eu posso saber? Eu só sei que a caixa é maligna Hum... Todos menos os humanos estúpidos sentem isso Os peixes começam a pular pra fora da água Quando... Ela cai no lago Ah... Não foi o dragão Quando a caixa caiu no lago Os peixes saíram Lobos Começaram a caçar no norte Pra se afastar E os humanos queriam abri-la Primeiro Aqueles de dentro do barco E agora aqueles que vieram junto Hum... Você afogou os viajantes? Sim Foi a última vez que alguém viu eles A caixa maligna afundou também Se eu não tivesse feito isso Eles teriam aberto a caixa Você entende? Então alguma coisa terrível teria acontecido Tadinha, mano Hum... Olha Você disse que alguém está tentando abrir a caixa de novo Quem? Mais estranhos Eles se escondem numa caverna próxima do lago Eles estão usando ganchos e redes gigantescas Pra recuperar a caixa É um tesouro, é um tesouro É o que eles ficam dizendo Como essa coisa pode ser um tesouro? É uma caixa grande e assustadora Que tem figuras de um crânio com um olho só Com uma moeda dentro Ah... Os ciclopes Eu não sei de onde ela veio Mas eu sei que algum... Ninguém deveria abrir aquilo Hum... Eu posso te ajudar A Nixie olha pra você tímida Você parece forte Pode fazer algo sobre essa caixa maligna? Talvez Eu só desejaria que ela desaparecesse Então todas as outras Nixies me perdoariam Por ter deixado os humanos nervosos com elas Hum... Eu vou ajudar se eu puder Ela pula de felicidade Obrigado, 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 obrigado Por favor, tenha cuidado A caixa é assustadora Tá bom Vamos lá, vamos ajudar Tem que ajudar o bichinho mágico Tem que ser amigo do povo feio Se o que ela tá falando é verdadeiro Essa caixa tem alguma ligação com aqueles ciclopes do mundo antigo A civilização perdida dos... Daquela masmorra Olha a carta do caçador Vamos ler Você sabe, Lisa Meu pai sempre costumou brigar comigo Dizendo Aiva, você não deveria falar muito Ficar falando besteira por aí Eu nunca... Eu nunca... Eu nunca ouvia Lembra do dia da... Do matchmaking Aquele filho do chefe veio até você Te deu aquelas botas legais Que só as damas da cidade usavam E os servos trouxeram barril de mel e salsichas Então o mangar o ferreiro veio Trouxe uma porta ornada muito bonita Com maçanetas e trancas muito bem feitas E pilhas de outras... Outras... É... Mobílias E disse que ele ia decorar a casa Pra que vocês dois... A casa com qual vocês dois fizeram Eu cheguei tarde Depois que todos eles tinham saído E eu trouxe um bando de flores selvagens Eu coloquei elas ali e disse Eu vi uma Nyx chorando na floresta Ela planeja fazer uma lanterna do meu coração Mas ela encontrou meu... Ela descobriu que o meu coração Já tinha sido levado É azar fazer Nyx chorarem Então, Lady Nissa Você iria pela... Você iria até a floresta E daria o coração que você pegou Pra alguém que precisasse mais que você Você me disse que eu era um tolo Então você me beijou Pro nosso casamento você convidou parentes A antiga viúva Miller E o estúpido Ansel O pescador Com pena dele Eu suspeitei E ninguém mais queria ficar do lado dele Eu convidei sapos O vento e a lua cheia Irmão Lua Eu disse Por favor Seja gentil E compartilhe sua luz com todo mundo Porque minha noiva Se cansa de brilhar no mundo sozinha Os sapos cantaram junto com o Ansel E você estava mais bonita do que a lua E mais alegre do que o vento da primavera Ari vai fazer 5 anos E Mika tinha só 4 E eu passo meses tirando peixe do penhasco Quer dizer Tirando peixes do penhasco E amaldiçoando aquele wyvern Aquele dragão estúpido Estúpido wyvern Que não pode ser atraída Quando eu finalmente atraí ela Eu persegui ela pelo meio do mato Coletando as escamas prateadas aqui e ali Depois que elas caíam Pera é um wyvern ou é um dragão a criatura Acho que ele enganou as pessoas Não seria tão difícil Para decorar nosso jardim com essas escamas Se eu não tivesse feito isso a noite Então a manhã veio E nossas crianças Ficaram quietas A boca delas parou Centenas de luzes prateadas Apareceram em cima De uma árvore De uma macieira Eu escondi minha mão Nas mangas E fiquei olhando Isso não é tão especial Você nunca percebeu antes Como as estrelas se escondem Nas árvores Na noite escura Você olha pra mim Sem dar uma palavra Mas eu poderia ainda ouvir Suas palavras em minha mente Você é um tolo, Ivar Eu te amo Eu não me lembro Como eu acabei Com a história Do dragão prateado Eu vim pra casa tarde Com... O que seria Black Rose? Eu não sei Eu não atirei E disse Foi uma luta difícil Eu não consegui mirar direito Esse dragão Costuma aparecer Das nuvens Me prendendo Me atrapalhando Com suas... Me prendendo Com... Me cegando Com suas asas prateadas Você viu um dragão De verdade, pai? Não O dragão inteiro Não Você vê... Só tem uma maneira De ver o dragão É se duas almas Apaixonadas Subirem num penhasco Embaixo da lua De mãos dadas Naquele momento Eu não tava pensando Em quão escuro A noite era Ou quão Íngreme Era o caminho Para o topo Especialmente Para pés pequenos Ou como a pedra molhada Ficava depois da chuva Eu tava só olhando Eu tava só procurando você Desejando que fosse nós Dois Duas almas gêmeas De mãos dadas Fugindo Para o céu Como fizemos Quando Não éramos muito mais velhos Do que Ari e Mika Na manhã seguinte Você acordou primeiro Foi você que descobriu Que as crianças tinham fugido Ah Você não disse nada pra mim Nem pra eles Não quando acord... Não quando nós acordamos Na floresta Inevoada Não quando encontramos A boneca de Mika No começo do caminho Que levava ao penhasco Você ficou em silêncio Assim como... Assim que eu subia Pelo penhasco Com o corpo do Ari Em minhas mãos Você não disse nada Quando o Ezel Trouxe o corpo da Mika Encontrado um pouco mais Além na costa do lago Você é um tolo Ivor Você fala demais Foi só a sua história Mais um conto de fadas estúpido Como poderia ter terminado assim Me desculpe Lissa Você devia ter casado Com o ferreiro Ou com o filho do chefe Ou até mesmo o estúpido do Ezel Qualquer um menos eu É tudo minha culpa Me perdoe por favor E me deixe ir Hoje eu vou para o túmulo Das crianças Com as crianças Caramba, mano O cara contou a história Para as crianças As crianças foram ver o dragão Morreram Então ele era o caçador No começo estava confuso de ler Mas depois que a história Foi se desenrolando Ficou fácil de entender O Ivor Falava demais Sonhava demais Contava histórias demais E as crianças acreditaram Infelicidades da vida Poderia ter acontecido Com qualquer criança Mas como aconteceu Com a criança do caçador Que contava histórias Ele se sente culpado O que faz a gente pensar Se eu contasse uma história Dessas hoje Para uma criança Ela não ia acreditar em mim Não estamos na era medieval Caramba, olha o escudo Light shield Mas como estamos Na era medieval, mano No jogo Jogo de fantasia medieval Você não pode falar Para o seu filho Que tem um dragão No topo da colina Senão o seu filho Vai lá ver Acho que eu vou equipar Esse escudo aqui Deixa eu ver Heavy shield Acho que light shield É melhor Vamos matar aqueles sapos Ali, né Ufa Espera Esse aqui é o que? Ah Pure light wound, né Vou só atirar então Vamos lá Tem uma nerade Bem puta da vida ali Vamos tacar Um vulcão ali Matamos um dos sapos E tiramos metade da vida De todo mundo ali Cadê a outra nerade? Nixie prankster Cara, elas são fortes Essas inimigas aqui Vamos vir para cá Para frente Só bicho ignorante Talvez Giant Poisonous frog É, venenoso Não tem o que fazer Vamos só passar o turno É muito bom Você ler Os textos Que o jogo Deixa para você Eu Às vezes Dá aquela preguiça Mas A história do jogo Fica tão melhor assim Eita Elemental De água gigante Deixa eu ver O que eu posso fazer Aqui com esse sapo Acho que eu posso Tacar teia aqui Não posso? Acho que teia Não faz diferença Nenhuma aqui Seria muito sincero Vou meter uma boleta De fogo ali Ok Ele é imune A bola de fogo Óbvio Obviamente Porque ele é um ser De água Eu posso entrar ali Com a Com a minha Barbarian Ou eu vou O vulcão Vai me atrapalhar Eu vou vir para cá Vamos vir para cá Para a gente pegar A prankster deles Ali atrás Ela vai vir para cima De mim É Traitor invisibility Não funciona Deixa eu ver aqui Isso aqui Não funciona Essas skills aqui Nesse bicho aqui Deixa eu dar uma Smite evil Pronto De trás ali Aquela outra Ficou invisível A pressão minha Acho que ela vazou daqui Vamos ir para cá Não dá para charjar o elemental Nossa Nossa não dá Rapaz Aqui dentro é difícil de lutar Vamos para cá Ela usou Greater invisibility Eu vou usar Glitter Dust Aí apareceu a outra Ela deixou uma das outras invisíveis Otária Deixa eu ver Vou dar um blessing área Beleza Tirou a constituição Da Valerie Esse Nerade Esse Nerade Nerade Espeito Essa porra Tira a constituição Dos outros Vamos lá Bola de fogo Deu um dano bom Não dá para correr para cima Não O jogo não deixa Vamos vir aqui Vamos ter que andar por aqui Com a Miri Tomara que a gente não morra No próximo turno De novo? De novo ela conjurou Greater invisibility Strike Vamos ter que peitar o elemental Aqui Deixa eu ver Litany of Entanglement Falhei Deathly Display Pegou Pegou em uma delas Pegou no elemental Caramba Pegou no elemental? Ele é fraco Contra Contra essas coisas Eu não sabia Eu realmente não sabia Que o elemental Ele tinha Problema com isso Tem slow ali Queria dar haste Mas apertei o botão errado Sou burro Vamos lá Toma Jogou veneno na mulher Jogou veneno na mulher de novo O elemental está fraquíssimo agora O elemental não vai fazer mais nada com a gente Vamos atirar na mulher ali no meio Eu vou lutar Eu lutar Se eu tiver que Vamos lá Amiri Só bate aqui na mulher do meio Greater invisibility de novo Não funciona né Não se mantém Dá pra matar o elemental dela Deixe-me atirar como um Pronto Acabou Tem mais elemental aqui não Flechada Ela envenena mano Que bagulho escroto Vamos tacar um Scorching Ray Vai tomar Ah é imune Tá de sacanagem né A bicha não apanha cara Vamos vir aqui Esse negócio ferrou o cenário Essa habilidade nossa né É engraçado A gente meio que acabou com o cenário todo aqui Não tem problema não Isso é onde eu passo Você forçou minha mão É maldita tosse Beleza Tirou nossa constituição Quase toda já Ah deixa eu ver Nossa Caramba Ela tem muita resistência Cara Ela tem muita resistência Caiu no chão Ela caiu no chão Se ferrou Não desgraça Por que você tá vindo pra cá Valerie Porra Valerie Tá de sacanagem né Do lado ali não bateu Tá muito longe pra acertar qualquer coisa Mas é melhor Tente fazer isso Tente fazer isso Tente Nossa melhor opção É atacar Morreu Sacanagem né E se sentar Precote Eles vão Se sentar Não 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 Você deveria ter Se sentar tira essas tira essas mirror image escrotidão mano vamos brincar para a frente é difícil acertar essas porra essa aqui não funciona nela nenhuma dessas estilos que eu uso nos outros funciona nela engraçado é sobre isso também não funciona a fascinar não funciona é fascinar até que funciona mas não vai pegar o gritão tá muito longe tá muito longe cara ele é da mãe eu tô acertando as mirror image dela o rei o frost o caramba tá acertando as mirror dela aqui displacement ela vai tentar fugir mas não vai funcionar meu irmão o que luta todos os bichos são assim eu não tenho como tirar o veneno dos outros eu sei como tirar dela e não funciona não não tem os remove simples remove não sei o que e tem muito tem muito feitiço que simplesmente não sai não e talvez eu tenha que descansar para a gente não morrer e ela tá tomando dano na constituição ela vai morrer essa mulher e o veneno tá o mena constituição dela toda e ela se cura se ela tiver dois saves consecutivos né mas agora já era e aparentemente ela se curou e a mano louco peraí aí caralho e o outro logo vamos bufar aqui e eu ainda tô com debuff aqui de fadiga deixa eu sair o debuff e e a dianna 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 e deixa eu sair aqui o debuff da mulher 9 segundos cara aí é foda peraí essa varinha e a dianna e aí o que isso aqui sumiu atacou um segundo e pronto vamos lá e vamos lá o que teve a optei via o que teve a eu acho que eu posso fazer o web aqui teia vamos lá e pronto pegou em bastante inimigo perfeito cara e a optei é muito boa a gente tem que aprender a utilizar o potencial dela se não ela fica ela fica inútil a warg é evil pronto desafiei o great warg ih funcionou? peraí não funcionou droga maldição ele foi salvo pelo negócio dele ali deixa eu ver bufa você isso aqui vai durar quanto tempo se o blessing of the faithful cinco rounds beleza tomara que você não fique preso na teia matou boa não ficou preso na teia não tá tudo preso ih 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 beleza tá vindo outros ali preso na teia perfeito preso na teia doido é tudo que eu queria vamo lá poleta de fuego pronto toma fogo catiourinho os great warg são extremamente fortes se a gente não matar eles rápido vão dar trabalho flechada acho que é melhor ou a gente pode tacar tacar o o gritão lá no fundo né vamo ver se a gente pode tacar um gritão putz eu não vou pegar nos três eu vou pegar só em dois vamo lá não não vai rolar é melhor bater no próximo turno a gente faz alguma coisa eu vim aqui repete mato cachorro deixa eu ver eu vou dar delay até o lobo atacar vou dar delay pro último vamo lá vem great warg anda tá preso né trouxa vamo lá o buffar sense vitals ajuda ajuda a dar mais dano no próximo turno né vamo vir um pouquinho pra trás aqui pra não morrer toma toma fear trouxa pronto morreu pronto trouxa tá langível são wargs normais não são eu poderia correr até eles mas a teia vai me prender vamo dar a volta aqui dá pra matar pronto morreu vai no outro boa perfeito mano prender o melaco olha isso cara ah maldita teia aí pronto saiu vamos lá vamo tentar pegar o loot pegamos a pele de todos os lobos olha a cara agora o grupo tá começando a ter uma sinergia bonitinha né tá parecendo um grupo de verdade né antes parecia tudo menos um grupo parecia um acidente aqui dá pra sair aqui dá pra sair do mapa não vou sair do mapa agora eu quero saber sobre esse dragão fiquei curioso pra cá não tem como descer ah tem uma árvore aqui vai dar mobilidade pra gente checagem né olha tanto de item eu gosto assim cruzar a ravina vamo salvar antes a gente tá meio ferrado né a gente apanhou bastante vamos checar aqui competência vamo ver conseguimos caramba que sorte encontramos alguma coisa com o nosso cheque é mas cadê fez o barulhinho de pim aqui ó uma medalha ah mano ah mano cadê ah javalis cara que susto cheio de javali por que que essa skill não tá aqui ah vamos vamos bufar toma hehehe dá um dano bom esse skill não dá ah vamo lá dá um gritão na cara na cara do porco ah não dá vamos vir direto pra cá então melaco vem pra cá esse porcão se a gente der mole a gente morre pra ele tem esse problema caramba tem mais ali atrás agora que eu tô vendo pronto o soundburst deixou um porco dois porcos surdos GG ah lá ele balançando o rabinho cara igualzinho um porquinho mesmo igualzinho um javali ah vamo lá porrada por enquanto a gente não tá enfrentando inimigos nojentos né só no começo que a gente teve dificuldade ah vamo lá toma Ah, morreu! É tão bom quando os aliados acertam o ataque, né? Pegamos a carne do javali. Carne de javali, que é a carne mais dura e forte que existe na natureza. Quem nunca comeu, saiba disso. O que você descobriu, meu amigo? Eu estou lá! Olha a Hidra, maluco! Caramba! Eu tenho que descansar para recuperar algumas habilidades dos personagens. Meu amigo, tamanho da Hidra, cara. Uma bolsa. Olha só quanta coisa boa para a gente pegar. Na real, não precisaria descansar porque eu tenho pergaminhos e tudo, né? Vamos lá lutar com aquela Hidra lá. Sem medo. Vamos lá. Eita, direwolf. Vamos matar aqui. Vamos lá. Vamos meter bola de fogo nesses bichos. Graxa. Quem andar ali vai cair no chão. Vamos ficar aqui na frente para brigar. Dormir a gente dorme daqui a pouco. Quando estiver próximo de lutar contra o Spoo, alguma coisa mais poderosa, né? Deixa eu ver. Vamos dar a End na mulher aqui? Vamos lá. Bem que aquela menininha falou para a gente, né? Os animais estão tudo no norte com medo de ficar próximo do lago. Vamos lá, Lindsay. Gritão. Pronto. Matou o lobo. Os outros são imunes. Nossa, ignorou a mulher. Beleza. Morre logo. Caramba, tem mais um. Vamos lá. Toma, nojento. Deixa eu ver. Acho que eu vou usar Burning Hands aqui. Vamos lá. Droga, hein? É um feitiço de nível baixo. Não é dos melhores. Ah, derrubamos o cachorro no chão. A cabeçada da Amiri derrubou o lobo no chão. Vamos lá. Vamos lá. Morra, lobo alfa. Perfeito. Repente. Toma um crítico de 21 aí, trouxa. Caramba, bicho forte, cara. Porra, bicho forte, cara. Morreu. Bicho parrudo. Vou vender a pele deles. Vou fazer uma grana. Vou fazer uma grana com a pele dos bichos. Mas Luiz Amel não pode ver esse jogo. Mais javali. Vamos ver aqui. Essa é a entrada da cidade. Vamos ver aqui. Olha, tem coisa pra catar aqui. Vamos ver aqui na direção dos porquinhos. A gente vai lutar, porquinho. Nossa senhora. Olha o crítico que ele deu. Vamos tocar a música do terror aqui. Desenha display. Medo. Pronto, acho que com isso não tem muito o que fazer. Vamos dar Vanish. E tchau. Falou, meu nome é Tchau. Caramba, quase me matou, velho. Vai tomar. Quase morreu. Ó. Desviei. Como é que topa a mulher aqui? Cure. Ah, isso aqui é em área. Isso aqui é em área. Isso aqui eu não quero, não. Pera aí. Vamos lá. Fabrício Túlio. Fabrício Túlio. Ele usando a habilidade engraçada. Eles vão abaixo. Toma. Toma. Toma, porquinho. flechada. Flechada. Nossa, Mish. Tu não morre, não? Você tá louco? Olha, ele ficou na merda. Acho que já valia ter uma passiva, né? De não morrer na hora. Vamos vir aqui. Eu tô invisível. Eu acho que eu tenho a condição de dar um Burning Hands aqui. Matei um deles. Queimadine. E o raspo de javali. Explodiu o javali, meu amigo. Você forçou minha mão. Eu faço o que eu preciso. Ah lá. Os peixes estão todos aqui. Como a Adriade falou pra gente. Nossa Senhora. Algum poder desconhecido fez os peixes saírem da água. Alguns dos peixes já estão mortos, mas outros ainda estão movendo os olhos. A boca dele está aberta e se fechando silenciosamente. Como se estivesse com desespero. Um horror. Caramba, os peixinhos, cara. Dá pra lutar contra aqueles bichos ali. Eu tenho quase certeza. Vamos lá. O foda é o veneno, né? Vamos lá. Vamos ativar o Enlarge. Vamos meter uma bola de fogo ali. O Acid Arrow. Acho que bola de fogo é uma boa. Cadê? Meus Scrolls. Vamos lá. Porrada. Caralho. Toma. Eles são resistentes a fogo. Os bichos são resistentes a fogo. Agora que eu tô vendo. Vamos usar a última música aqui. Ou a gente dá um slow neles. O Farhate no grupo. O Farhate no grupo é melhor. Ah, Amiri. Porrada. Toma. Nossa Barbarian. Pronto, matei o pequenininho aqui. Caramba, tá tudo tão rápido por causa do haste. Ah, vamos lá. Buffa o cara com o Age. Pronto, você não vai errar os ataques, não. Ah, deixa eu ver. Esses bichos não são Evil pra eu usar o negócio do Evil, né? Morre. Caramba. Foi pra água, trouxa. Vamos lá. Vamos dar Fear em área. O Durge of Doom funciona neles. Fear em área da outra personagem também. Tomara que eu não fique um veneno. Vamos lá com a Amiri. Traga. Olha pra mim, Gorham. Agora ela é uma giganta, né? Nossa, a varinha é muito ruim. A Wand of Magic Missile. Ela é terrível de ruim. Vamos lá. Fear em área. Pronto, botou dois com medo já. Alguém aqui. I'll try to make this swift. This will hurt. This is where I step in. Toma. Tear them apart. GG. Matamos aqui. O que que tem aqui? Um peixe do lago Silver Step Lake. Eu não vou comer esse peixe, não. Eu vou segurar ele no inventário, mas não vou comer, não. Se o que aquela Dríade diz é verdade. Algum poder desconhecido fez um cardume inteiro de peixes vir pra costa. Ah, tá. De novo, a mesma coisa. Eu estou fora. Você viu isso? Ó, o que é isso? Um colar. Será que dá pra descansar aqui? Eu vou tentar descansar na cidade aqui embaixo. Pra gente recuperar umas magias, vamos ver. Lá em cima deve ter alguma coisa importante pra gente fazer. O que que tem pra falar com esse cara aqui? Eu quero que você me diga algo sobre o seu peixe ou o seu dragão. O peixe tá pulando da costa graças a um sarcófago antigo que o Manix se acidentalmente afogou no lago. A sua Anix se mentiu pra você. São feis. É o que você esperava. Mas o Aivar me disse, me disse, me falou do dragão, não do peixe. Ah... Ah... Então tá. Então esse Aivar aparentemente tá mentindo pra ele. O mesmo que contava as histórias pros filhos, tá contando histórias pro povo, né? Vamos dar uma descansada aqui. Acho que aqui dá pra descansar. Vamos lá. Ah... Vamos lá. Não vai precisar de muita coisa, não. Tristian, por que você é tão brincando, hein? Eu vei você lutando. A sword covered em blood. Corpos dentro de seus filhos. Mas sua face é tão triste, é como a nossa amizadeira do seu filho. Serenrei nos ensinou a todos, mesmo os inimigos. Por interrupção de sua vida, eu deprimo de sua chance de melhorar e atender para suas pecadas. Ok Aí, recuperamos a constituição, nos curamos Ficamos com veneninho ainda Mas isso vai sair daqui a pouco Ou eu consigo tirar Confide em mim Eu acho que eu tenho o Restoration Spell aqui Vamos usar na nossa guerreira aqui Ou a gente usa na Amiri, né? Deixa eu usar na outra aqui Aí, saiu? Ok, saiu Na Amiri eu não vou conseguir tirar Porque eu não tenho a poção necessária, né? Tá faltando uma poçãozinha Tá faltando uma poçãozinha Vamos ver aqui em cima Vai ter aquela Hidra pra enfrentar Provavelmente Nossa Senhora Nossa Senhora Vamos lá, vamos buffar aqui Buffa Sense Vitals aqui Tem outros buffs pra usar? Não tem Não tem outros buffs pra usar Deixa eu ver aqui Blase em área Acho que é o único buff útil aqui Vamos usar Reduce Person nela Pra ela acertar melhor Vai, maldita Conjura Vamos lá com a Lindsay Heroísmo na Amiri Não vou dar Haste em ninguém Vamos dar Smite Evil? Não, vamos começar de surpresa Já vamos tacar um Scorching Ray aqui Vamos lá Nossa, eu só acertei um, cara Que merda Tem duas Hidras aqui, galera Nossa, são duas Hidras mesmo Tem uma, a Miriade tá ali embaixo, né? Vai ser a Hidra de cima Caramba Não sei se isso foi azar ou sorte Entenda, igualmente, não funcionou O maldito bicho tem bastante Will Que é estranho, porque ele é um animal Acho que é porque ele tá sob o controle da Miriade, né? Aí ele ganha bônus de... Força de vontade Eita, fodeu Ih, é o Manerade, não é a Miriade Esqueci o nome Vamos vir aqui É, não Pegou no Elemental, na verdade, né? Consegui bufar Consegui fazer pegar no Elemental Putz, tem uma Prankster em algum lugar Ela tá ali em cima Vamos ver De novo Boa, matei Perfeito O dano da Octavia tá, ó Supimpa Uma vez que a gente acertou o problema com a Octavia A gente fez o dano dela aumentar Boa, consegui prender a Hidra Não vai bater em ninguém nesse turno Trouxa Trouxa Ó o Slow que ela vem Deixa eu ver Acho que dá pra usar Prey aqui E prejudicar Pronto Prejudicar a precisão de geral E bufar a nossa, né? Vamos lá Ah, desgraça Tirou a Constituição da Miri Nossa Elemental Ignorante Ah, vou vir aqui É, eu acho que Glitter Dust Não vai mudar nada aqui Vamos dar um grito aqui no meio Droga, só acertou um bicho Sério? Os outros são imunes Espera, apareceu outra Prankster Tem duas Pranksters, galera Você tá louco Ah, vamos lá Nereide Ah, cara Vamos jogar ácido na Nereide Dois Só dá dois de dano Ah, que droga Vamos matar a Hidra Tem que morrer a Hidra Pronto Se ela castar algum feitiço de veneno Ferrou É melhor morrer Repente O Elemental tem que apanhar também Miss Concealment Tá de sacanagem, né? O Elemental tava com Miss Concealment Vamos lá Boa, a Deslin Display pegou um bicho lá atrás Perfeito Vou ter que bater? O que eu faço aqui? Confusão Acho que dá pra deixar as Driad's confusas aqui Vamos ver Eu vejo eles Parece que pegou em uma das Duas lá atrás Pegou em uma Ok, parece que pegou nelas A confusão Vamos ver Atacar o Elemental Vou atacar Eu quero atacar o bichinho lá atrás Acho que consigo acertar o bichinho lá atrás Eu vou vir aqui 14 de dano Foi um bom dano Não foi ruim não Vamos vir aqui bater Toma Reduzido Mas toma Deixa eu ver Shield of Faith Vou buffar duas aqui Vou buffar uma delas O veneno do bicho tá me dando debuff Beleza, demos fear no Elemental aqui O negócio é dar slow, né? Slow em área Não, não vai dar Rays of Dreams Tem como botar pra dormir? Deixa eu ver Droga, foi salva pela névoa Para jogar veneno em Ainda temos o O Magic Missile aqui Mas eu acho que o Rola de Fogo é o essencial aqui Toma Deu dano no Melaco Mas não tem problema não Não se mantém Não se mantém Ahn Buffa a Amiri Pronto, mata o Elemental Eita Não, não congelou ninguém Tensi que ele tinha congelado o grupo Acabou aqui Matamos o bichinho aqui Toma 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 Isso vai Toma D shipping Ele é da mãe Ela é imune a gelo E é resistente a As paradas a tudo Você força minha arm STA Por causa do gelo aqui Um bateria pequenininha ali Morreu Caramba Porrada então Telekinese Fist Alá, zero É sacanagem né Porra Zero mano Caramba Amiri morreu Amiri tomou debuff de constituição e morreu Que é o debuff do gelo Aí é foda né Ela já tava com problemas de constituição Não tem o que fazer aqui cara Que bicho ignorante Essa, essa Driad Vamos lá Pegou dois nela Caramba Caramba cara Droga velho Agora a gente tem um grave problema né Se ela morrer de novo Já era Deixa eu ver se tem como Eu tenho como tirar Death's Tor Não tem como Vamos lá Pronto, tirei a condição Death's Tor Eu faço o que eu preciso Eu faço o que eu preciso Eu faço o que eu preciso Embora Não vai fazer nada Poderia botar proteção de ácido E as coisas Mas meu irmão Que chatice que foi Cura em área Pronto Eu estou lá Eu estou lá Uau E o cara tá lá em cima O tal do Aiva Vamos mexer aqui As pedras se moveram Do lugar De costume Como se alguma coisa Muito grande Costumasse andar por aqui Alguns pedaços de peixe E entranhas Podem ser vistas aqui Ué Ah, dá pra colocar um peixe aqui Não dá? Acho que dá pra colocar aqui Aquele peixe que a gente pegou aqui Bom, vamos falar com o Aiva né Deixa eu ver se eu consigo curar o Melar Topar ele Pronto Vamos lá Aiva Um homem Ruivo e alto Vestido com roupa de caçador Está balançando Na beira Do penhasco Um movimento errado E ele cai lá embaixo Ahn Pare O que você está fazendo? Ah não Não, 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 não Muitos ficariam quietos Diante da voz do dragão Eu não vou dar a eles o prazer O ruivo se vira pra você E acena Vossa alteza Ahn Então, você é a voz do dragão, não é? É como o povo me chama O homem ruivo dá um leve sorriso Essas terras estão sob proteção do dragão prateado E eu sou o servo de confiança dele Ahn Não temos que lutar um com o outro Eu não vou te machucar Ou seus aldeões É exatamente o que um autoproclamado rei diria Ahn Eu entendo porque você está suspeito Está desconfiado Ahn O ruivo balança a cabeça Bom, perdoe-me Quer dizer, abaixa a cabeça Bom, perdoe-me por ser tão ríspido Eu só queria Que você se lembrasse Que essas terras não precisam de um novo governante Um protetor só está de bom tamanho Pode me dizer quem você é? Bom Seria rude não me apresentar Meu nome é Aiva Ahn O ruivo te olha com cuidado Mas não faz nenhum movimento de sacar a arma Você passou pelo vilarejo Deve ter ouvido rumores sobre mim Uma vez eu costumava ser um caçador simples Mas agora eu mantenho a paz na região Pela ordem do seu lord O dragão prateado Ahn É a sua casa lá no sul? É sim Por quê? Ahn Tinha alguns papéis na casa Olha Eu sei sobre sua família Me perdoe pela Chaotic good, né? Eu sei sobre sua família E eu sinto muito Eu não busco simpatia E eu não espero Aiva fica em silêncio por um momento E olha pra longe Além do mais eu não mereço Você sabe quem eu sou? Eu sei tudo o que acontece no vilarejo A léguas daqui Ou a milhas em volta, né? É claro Eu estou ciente da sua chegada Convidado mais prestigioso Andando em nossas terras Eu não estou escondendo a minha identidade Eu não tenho o que esconder O ruivo levanta uma sobrancelha É mesmo? Bom Honestidade é uma virtude Uma que é difícil achar nos dias de hoje Especialmente se estivéssemos falando sobre reis, rainhas E qualquer um que busca governar outros O que você quer me perguntar, barão? Uai Uai, não tem Não tem diálogo Ah Ah Ok Que estranho Bom, vamos falar outra hora Ah, por quê? Como você tem certeza que haverá outra hora? Eu não vou ficar aqui por muito tempo É aquele velho ditado O lobo lento logo passa fome Ah, muito bem Não tem Não tem, não tem diálogo Ah Ele foi embora lá Uai, vai pra onde ele? Vamos deixar o item que a gente pegou aqui Ele foi embora Tá bom Ele vai estar em outro lugar, provavelmente Vamos deixar esse peixe aqui Opa Meu amigo O Ancient Wyvern Ferrou É aquele bicho que o cara não caçou nas histórias dele, né? É evil? Não, não é evil, não Vamos bater Ele é bem fraquinho Aparentemente Será que se eu tivesse feito isso com o Ivar aqui perto Eu teria dado alguma coisa? Vamos correr Vamos lá Toma Vamos pra cá Ah, o que fazer? Nossa senhora Filho da mãe Também tem veneno Meu Deus Do céu Todo mundo tem veneno aqui Caramba Vamos usar esse aqui do Melaco Pronto, protege ele de umas paradas aqui Morreu o bicho Caramba O Melaco vai morrer Melaco vai morrer Confide em mim Ele não vai conseguir se livrar do veneno aqui Do feitiço Vamos fazer um negócio Vamos fazer um negócio Eu preciso De skills que removam veneno Né? Mas eu não tenho elas no nível baixo Eu nem tenho elas Pra ser sincera Deixa eu pensar em uma skill aqui Child of Faith É muito melhor Não tem nenhuma aqui Que remove veneno Eu vou deixar o remove sickness Eu vou colocar mais shield of faith aqui Deixa eu ver se tem mais coisas aqui Protection from come ou não Evil Se invisibility Blessing of courage and life Não tem nenhum Delay poison Beleza Delay poison Definitivamente é o que eu quero aqui Eu vou colocar no lugar do Moderated wounds Que eu não tô mais usando Né? Não tô mais usando Vou colocar no lado No lugar aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Tem umas curinhas aqui Blindness Delay poison Como não Isso aqui é em área Isso aqui é muito útil Vou colocar no lugar Isso aqui Isso aqui só se usa uma vez Acho que agora Eu não tô ferrado Igual antes Neutralize poison Preciso disso Definitivamente Preciso disso O restoration é nível Ele usa diamond dust Né? Deixa eu ver Quando eu dormir agora Eu vou poder pegar essa habilidade O melaco vai morrer Né? Provavelmente o melaco já era A não ser que eu consiga Dormir aqui Vamo ver Será? Vamo lá Ok Me parece que eu consegui E como eu vou dormir Eu vou ganhar as habilidades novas Vamo ver aqui O veneno saiu Caramba Neutralizar veneno Deixa eu ver Delay poison Delay poison Não cura o dano Que o veneno já causou Né? Vamo tirar da Amiri Recuperou 4 de constituição Mas não deu Dá pra neutralizar? Vamo ver Não Não tem veneno Ela tá com debuff de constituição Ela não tá com veneno Vamo ver o que que deu aqui Nós temos que ir até esse lugar Na tal caverna Que a Adriade falou Acho que eu já sei onde é Já É justamente num lugar Aqui 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 dessa caverna aqui É aqui a entrada É aqui que a gente vai estar Resolvendo o problema Da Da caixa Da caixa misteriosa, né? Eu coloquei uns feitiços Novos aqui É, vai ficar aparecendo Só os que eu botei Vamo lá Salva antes Pra não se ferrar Aí, vamo lá Tem uma entrada aqui na caverna Vamo ver Onde é que vai dar Isso aqui Vamo ver Que povo é esse Que veio atrás da caixa Ahn E o Ivan Foi embora, né? Ah, um papel Um papel Uma pilha de notas A primeira nota Ahn Eu não vou dizer isso alto O chefe Me mataria Se me ouvisse Mas Acho que é a hora De ir embora Silverstep Tá amaldiçoado Olha Ontem eu vi um barco Navegando no lago Um grandão Ahn Com grandes velas E tinha muitas pessoas A bordo Com uma caixa grande Ou um baú De alguma coisa E do nada Um homem vira o barco E bate no outro Contra as rochas Ahn O barco afunda Naquele penhasco Não muito longe Da caverna O povo pulou pra fora E tentou nadar Pra costa Mas eles foram congelados Num lugar E afundaram Sem nenhum barulho Ahn Um chegou perto O suficiente E eu pude ver O rosto dele Uma máscara De terror Ahn Eu não posso nem Imaginar Não posso nem descrever Gritou algo Sobre Caronte E ficou pálido Congelado Como os outros Então Foi assim Então do nada Fez um barulho De quebrar né Foi a última vez Que eu vi ele É claro Tem muitas feras Perigosas em volta Mas aquilo Era outra coisa Eu confio Nos meus instintos E eles estão Gritando alto Que eu não posso Ficar aqui Eu tenho que sair Se eu não sair Todos vamos Todos vamos morrer Segunda nota Para de chorar amigo Tem um barco Afundado E devemos Fugir Eu digo Que a gente Vai dar uma olhada Talvez tenha Coisas valiosas Lá no naufrágio Porrice né Terceira nota Agora você conseguiu O chefe Descobriu Sobre o barco E o baú E tudo que ele fala É sobre procurar O tesouro Ele vai botar Outros Para procurar Por ele Vai começar A investigar Pelo lago E pela Vai começar A tentar Investigar O fundo do lago Com ganchos E varas De pesca E a noite E vai ser Tudo a noite Sem o pessoal Perceber Estou te dizendo Nada bom Para sair Dessas florestas Isso me dá arrepio E são piores A noite Antes de ontem Eu estava indo Para a caverna E ouvi um barulho Atrás de mim Me virei E vi dois olhos Brilhantes Me encarando Na floresta Imagina Lá no meio Das trevas Duas chamas Na noite Eu não sei O que era E eu não quero saber Eu só estou feliz Que aquilo desapareceu Assim que eu vi ele Assim que eu vi aquilo Quarto bilhete Enquanto você estava Ocupado Assustado Com um lobo Ou um gatinho Ou quer que seja Eu encontrei a caixa Eu estou sentado Eu estou sentado nela Naquele tesouro precioso Bem no leito do lago Não é Quer dizer Bem no lago Não é bem tão longe Da costa Estávamos pescando Vamos pescar amanhã Eita Quinta nota Está falando sério Eu juro Se a gente não sair daqui Antes que a caixa Seja tirada da água Alguma coisa terrível Vai acontecer Sexta nota Olha A fera que atacou a caverna Era assustadora Mas a gente Acabou com ela Não acabou? E quando o chefe Colocou fogo nela Ela correu Não correu? Gritou tão alto Que minha cabeça Quase explodiu Mas a gente se saiu bem Não Eu tenho que dizer Eu aposto que aquela caixa É cheia de tesouro Enquanto pela fera Que afogou nossos homens Que afogou os seus homens Bom Essa é uma profissão de risco Não é? Sétima nota Tem risco Então Tem o que quer que seja isso Quando o chefe For pra fora buscar a caixa Eu vou mostrar meus cascos pra ele Até mais Eu vou embora A vida é longa Talvez nos vejamos de novo Pra jogar cartas Caramba Doido O cara abandonou os amigos dele Bastante dinheirinho Olha A caverna é grande Aparentemente Vamos vir pra cá Um anão Eeeh O sarcófago Ah droga Fera de novo Não Esses são novos Estranhos Aposto que eles querem Pegar nosso loot Mexeram com os caras Errados Não quero não Maluco Não quero não Doido Ieeh Filho da mãe Diminuiu Diminuiu Quatro níveis Do meu boneco Filho de uma égua Só tem arqueiro Lá em cima Vamos botar Você pra rir Eu acho que funciona Aqui Vamos lá Não funcionou Droga Caralho Só tem bandido Estranho Aqui Deixa eu ver Fazer um vulcão Lá em cima Deles Vamos lá Não tem como Quer dizer Tem como Vamos fazer aqui Pronto Já causa um dano Aqui Com o vulcânico Storm Metade da vida De todo mundo Foi embora E a precisão Deles Também Foi embora Tentei acertar O maluco Melhor coisa Que a gente faz É tentar dar As flechadas Aqui Caramba Tá dando Uma travadinha Explodimos Maluco Vamos lá Eu vou Entrar ali Bater Morreu Morreu Uma trouxa Tentou usar Skill de Necromante Em mim Se ferrou Vamos tacar Grito No ouvido Dos caras Ih Não Não pega Não Nesse aqui Pegou Tomou 17 De dano Ficou com Debuff Tomou Raze Fogo Será que pega Vai pegar Na Amiri Não tem problema Não Não tem problema Pegar na Amiri Que ela é muito forte Beleza Beleza Toma flechada no peito Trouxa Caramba Gastei em todos Os movimentos Que a gente Tinha Se ele atirar Na gente Ele morre Nossa Não matei Ele não Vai tomar Um Ray of Frost Toma Morreu Cara Esses caçadores São loucos Por que Que eles Atacaram A gente Completamente Pirados Composed Short Ball Esses são Os tesouros Que caíram Na costa Ali Sarcófago Silver Eel Enguia Prateada Pega Esses arcos Compostos Aqui Eu não vou Mexer no Sarcófago Ainda não Caixas De Coisas Cheias De Mercado Coisa de Mercado Olha Tanto De Poção Eu não Vou Mexer Aqui Ainda Não Deixa Eu Estou Com Nível Negativo O Cara Tirou Meu Nível Então Quando o Naufrágio Aconteceu Ele Veio Parar Na Caverna Aqui Os Parcos Foram Puxados Recentemente Beleza Eu Acho Que a Gente Pode Obviamente Tentar Abrir A Caixa Mas A Gente Tem Que Acabar Com A Maldição Desse Lugar Aqui Vamos Salvar Porque Vai Dar Merda Vai Ter Alguma Entidade Aqui Malu Água E Lama Ainda Pingam Do Grande Bloco De Pedra Que Obviamente Foi Arrastado Do Fundo Do Lago Recentemente Após Examinar Próximo Você Vê Um Baú Gigante Ou Um Sarkófago De Um Lado Tem Símbolos Marcados Uma Caveira Com Olho Só E Um Olho Coberto Com Uma Moeda Olha Detectar Magia A Magia Presente É Óbvia Você Consegue Sentir O Poder De Necromante Mas Não Consegue Saber Que Tipo De Figura Foi Feitiço Foi Usado Lore De Religião Vamos Examinar A Única Coisa Sobre O Sarkófago Que Pode Dizer Com Certeza Que Foi Feito De Para Segurar Um Corpo Muito Grande Talvez Um Ogro Ou Gigante Conhecimento Arcano Buscar Por uma Entrada Para Botar Uma Chave Funcionou Você Você Não Tem Ideia De Onde O Sarkófago Veio Mas Sabe O Suficiente Como Os Encantamentos Funcionam E Como Seria Fácil Abrir Experimentando Com As Figuras Em Várias Combinações Você Descobre Que Quando Aperta Seu Dedo Contra O Símbolo Da Caveira Ela Se Ela 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 Se Abre Caramba Seu Triunfo É Curto No Entanto Quando O Caixão Se Algo Algo Grande Dentro Do Sarkófago Você Ouve Os Estalos Enquanto O Ar É Empurrado Pelas Fechaduras Do Sarkófago E Pedaços De Carne Voam Para Fora O Que Quer Que Estava Lá Dentro É Grande Está Nervoso Maluco Ciclope Maluco O Bagulho Deu Encher Curse Na Gente O Zumbi Amaldiço O Grupo O Tristan Está Com Medo Cerrou Vamos A Inspire Greatness Aqui Você Está Maluco Cara Quem É Que Está Vamos Usar Na Velary Remove Fear Dela Pronto Removi O Fear Dela Cacete Doido Beleza Melaco Morreu Não Peraí Cara Tipo Os Zumbis São Fracos Pelo Que Estou Vendo Mas Que Isso Cara O Melaco Não Levanta Mais Os Mortos Pronto Joga Uma Bola De Fogo Ali Já Matando Todo Mundo Já Não Tem O O Fazer Aqui Não Corre Para Cá Mata Os Zumbis Pequenininhos Aquele Ciclope É Forte Mas Nem Tanto Ah O Outro Voltou Aqui Como Ele 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 Não Devia Ter Tomado Fear Ele É Um Maluco Sacerdote Cara Não Devia Ter Medo Dos Mortos Não Tomou Tomou De Novo Ah Desgraça Tomou Fear Na Ida E Na Volta Cara Eu Posso Até Sair Daqui Acho Que Eu Vou Dar Slow Em Área Vamos Dar Um Slow Aqui Pronto Dando Slow Eu Posso Correr Pegou No Chefão Inclusive Não Pegou No Zumbi Aqui Eita Não Pegou Não Nossa Senhora Bate No Zumbi Pronto Seja lá O que For Essa Figura Desse Ciclope Vamos Dar Sense Vitals A gente Tem Que Sniper Ele Em Dois Turnos Pronto Matei O Zumbi Aqui Isso Aqui Não Vai Sair De Você Não Meu Amigo Ah Não Cara Eu Andei Sem Quer Não Sai Vamos Me Car Que Merda Hein Como É Que Eu Vou Me Proteger Desse Cara Monstro Nível 2 Lobo Vamos Summonar Um Lobo Aqui Atrás Dele Cleave Cleave Nossa Ele errou Cleave Caramba Os ataques Não pegam Nele Vamos Lá Boa Fogo Pega Fogo Pega Caiu No chão Maravilha Vamos Vim Aqui Não acredito Cara Conseguimos Próximo turno Eu vou Próximo turno Eu vou levantar O Melaco Ou dá pra usar Raise Dead Agora Não dá Não Caramba Doido O Melaco Foi o primeiro A ser Snipado Pelo Bicho Boa Lobo Morreu Nossa Senhora Cara Que isso O Melaco Só morreu Porque ele Tomou Ele tomou O debuff Fudido Pronto Pura Todo mundo O Melaco Só morreu Porque ele Tá com Quatro Níveis A menos Caramba Caiu A armadura Dele Great Axe Caramba Cara Então era isso Que tinha Dentro do Sarkófago O Ciclope Não vai abrir Isso aqui Não Tá de sacanagem Né O Lockpick Não abre Isso aqui Caramba Cara Então era isso Que tinha Aqui Nós Acabamos Com Seja lá O que for Que tivesse Aqui Vamos sair Da caverna Agora Vamos falar Com aquela Com aquela Dryadezinha Lá Que a gente Terminou A parada Aqui Tomara Que isso Tenha curado O lugar Da maldição Né Acredito Que acabou Vamos lá Onde é que ela Vai tá Eu não me lembro Esquinei Eu já vali vivo Ela vai tá Pra cá Pra cima Não é Ou é pra cá Pro lado Ela tá aqui Vamos falar com ela Tadinha Caramba Doido Problema resolvido Tinha um monstro Na caixa Um ciclope Mas ele morreu Anixe Joga as mãos Pra cima De alegria Você conseguiu Eu tenho que dizer A minha família Assim que possível Assim que eu disser Pra eles O que você fez Eles vão entender Que nem todos Os estranhos São ruins Um ciclope Eu duvido Que a gente Podia ter acabado Com ele Eu vou dizer Que você merece Uma recompensa Ah lá Ela deu Anel de ouro Pra gente Experiência Caramba Podia curar a gente Né menina Uma curinha Seria boa Seria legal Porra Vem pra cá Meio que acabou Né A missão Do cara Scary Box Tá feita Ah do Lonely Hunter Já não sei Vamos falar Com o Hazel Aqui Não tem o que falar Sobre Sobre o Ivor Vamos na casa Do Ivor Ou vai ter briga Hein Vamos na casa Do Ivor Aqui era Caverna Aqui é A saída Se ele não tiver Em casa Ok Ok Aiva Não está Tem pegadas Aqui Mas o Ivor Não está mais Aqui Que droga Por que você não está mais aqui Ivor Percepção As pegadas As humanas Mostram Ele provavelmente está aqui Ele vai estar Ele vai estar Em outro lugar Que não o mesmo lugar Mas definitivamente Aquilo era só Para encontrar Ele da primeira vez Espera aí É apenas Não Minha Lúcida Hum Estou lá Não Eu vou voltar lá em cima De novo Vamos ver se o Ivor Fala com a gente Ou se ele vai Opa Espera aí Espera aí Descobrimos alguma coisa Que Oh Lindsay Vem pra cá Desgraça Tem um tronco Pra gente passar ali Mano Eu tinha esquecido Acho que não tem Mais nenhum perigo Nesse lugar aqui Pronto Passamos Todo o rastro De destruição Que a gente deixou Aonde está você Ivor Ele não vai estar Mais aqui Que estranho Ok Bom galera Essa quest Não vai ficar assim É claro né A gente vai encontrar O Ivor Em outra ocasião Provavelmente Eu vou encerrar por aqui Vejo vocês No próximo episódio De Pathfinder Kingmaker Que episódio bom mano Um ciclope Dentro do sarcófago Tá maluco velho Fui Tchau 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 Tchau